Vamos corrigir isso aqui? Galera, olha só, presta atenção. Isso aqui é esquisito falar de racionalização nisso aqui, não é? Por quê? Porque você já está acostumado a fazer racionalização quando tem a raiz embaixo ou quando tem a raiz mais um outro termo embaixo, aula 1 e aula 2. Isso aqui é estranho, não é? Mas vamos pensar um pouco. Você já estudou em radiciação raiz de fração. Quanto que dá aquilo ali, galera? Raiz de 4, 2, raiz de 9, 3. Não é isso que você fez? A verdade que você fez foi isso aqui, ó. Raiz de 4, raiz de 9. Você separou as raízes, concorda ou não? Pronto. Fechou. É isso que você vai fazer. Raiz de 3, raiz de 5. Você separou. Agora, você já sabe. Só isso mesmo. Ó, multiplica por raiz de 5, multiplica por raiz de 5. Raiz de 3 vezes raiz de 5, raiz de 15. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Blim, blam. Isso. Vai virar isso. Então, resumindo. Quando você observar que existe uma raiz de fração, você consegue racionalizar só o de baixo. Ué, como é que eu faço isso? Separo o de baixo com o de cima e racionaliza só o de baixo. Então, aqui, como é que vai ficar, galera? Raiz de 1 e raiz de 8. É ou não é? Olha que coisa linda. Raiz de 1, você sabe. É 1. E agora, para racionalizar raiz de 8? Raiz de 8 vezes raiz de 8. 1 vezes raiz de 8, raiz de 8. E raiz de 8 vezes raiz de 8? Raiz de 64, que é 8. Só tem um problema ali. Qual é o problema? Alguém sabe? Por que que eu não encontraria essa opção para marcar x? Porque tem que simplificar a raiz de 8. Pode por 2, pode por 2 e pode por 2. Então, aqui nós temos 2 raiz de 2 sobre 8. Mas olha só que coisa, hein? Você acha isso, não tem isso lá, não. Aí você resolve para isso, não tem lá, não. Aí você resolve para isso, também não tem, não. Por que que não teria isso aqui, galera? Vai ter que simplificar. Aqui você simplificou a raiz. Aqui você vai simplificar a fração. Por 2, né? Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 8 dividido por 2 vai dar 4. É isso aqui que você teria para marcar o x lá na prova. Terrível. Você acha isso, mas na hora de marcar x é isso. Vamos lá de novo, então. Raiz de 5, raiz de 8. Pronto, separei. Então, agora eu vou racionalizar multiplicando por raiz de 8. Raiz de 5 vezes raiz de 8 vai dar raiz de 40. Raiz de 8 vezes raiz de 8, raiz de 64, que é 8. Vou achar isso? Não. Por que que eu não vou achar isso? Porque eu tenho que simplificar a raiz de 40. Pode por 2, pode por 2, pode por 2. E pode por 5. Então, o que que vai ficar ali, ó? Esse par vem para fora, esses daqui ficam, então vai ficar 10 aqui. Também não é isso que eu vou achar. Vou achar o quê? Simplifica por 2. Então, eu vou achar raiz de 10 sobre 4. É isso aqui que você vai achar lá para marcar x. Então, racionalização de denominadores de raiz de fração. É fácil ou não é? É. Então, vamos para a próxima. E aí O que é isso?